A cada mil anos, os deuses decidem se vivemos ou morremos E pra nós humanos, hoje decretaram que será o nosso entevo Esperem por favor, deuses e deusas, preciso fazer uma objeção Sei que os humanos, são uns tiranos, que não merecem receber salvação Mas, gosto de ilusar de impediar, quero sugerir um novo plot Deuses e homens vão batalhar, pela ultima vez no hot dog Basta um piada, eu sei, mas devem doar lá, presídio vocês contra a treze dele Por que não vão lutar, antes de destruir, será que é por medo desses seres? Eu sei que não vão recuar, o seu divino tem pirâmide E o mundo nos vai selecionar, pra batalha final A cada mil anos, os deuses decidem se vivemos ou morremos E pra nós humanos, hoje decretaram que será o nosso entevo Seja seus, você então, Hércules, sou deus do trofão Humanidade contra o atacador, o punho de Adão Roubará-se a minha vontade de ser o mais forte Jumar sua nova, eu quero É o Akinar o Akin Diretamente, sou o Olimpudor O Deus do troco é sem dó Inimigo, se não for Muro, não deixo restar nenhum Comunir em mãos, todos, eu tô tão destruição E nunca que vencerão Aquele que matou todo o seu dom O mais maléfico, insano e louco Sua chance é zero Tá achando o mais poderoso Nunca chegar, eu perdo o topo dos topos Lugar é o que eu quero Seu morte, eu tô pronto Destruidora de escudos que te perfurou Realmente alguém digno, então não corra Parece que o Mione despertou Eu só tenho um pedido Não morro O calor tá emanando Me unido, arremessando O ataque de um Deus não agitará o mano Eu levanto desse chão Com a minha intenção O meu companheiro e eu juntos até o fim Como em tempos de guerra Quem batalha, quem vence Esse grande combate Tudo vai terminar No próximo ataque Não me vencerá Acelera a postação O céu se abrirá Com o suco a fodação Eu anseio por batalha e não há nada que me mude Demoradora de Deus Skoi orão Tom, o primeiro homem Existente da criação Fazendo justiça com as minhas próprias mãos Sim, eu me rebelei, os deuses só eu confrontei Injustiça eu não aceitei, por F.O.B.K. Deus, 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 o mais forte sou eu É mesmo o filho, eu toque minha voz, fica logo Eu sempre meti o solo, todo saldo, um grande Deus, Pai do Cosmos Chiba, eu vou lutar, cê vai ter que esperar Sou aquele a quem Kronos veio a matar Você vai apanhar, moleque, hahaha Isso vai acabar antes mesmo de começar Meus filhos, vejam e contemplem o meu poder Meu filho, seu pai irá lhes proteger Eu confortei a hora, não me acertou Com sentido de destroço, esse ponto da dor Nenhum ataque funciona como consegue se impor Copiando habilidades com os olhos do Senhor Por que você está lutando com o amor de novo? O pai precisa de motivos para proteger seus filhos Todos ficaram de pé Todos mantêm eu só ser Por quem resiste mais a batalha vem A velocidade eu to aumentando com o tempo O poder da forma anda abandos Cê não aguenta até que defesa Mas continua com o corpo de humano Não importa se eu não tô chegando de longe Escuto um bebê chorando A minha criança nunca sinta medo por você Seu pai sempre estará lutando Seu pai se ajoelhou Parece que o vencedor é voadão Foi quando anotaram Todos choraram Ele morreu antes que eu tocasse o chão Mão às águas Até os deuses temem um olhar de ameaça Não olho nos olhos, criatura fraca Comparada a mim, os outros são piadas É que os deuses são perfeitos Não precisamos de ajuda Tudo que eu disser vira verdade absoluta Tinham 13 deuses no livro Mais um veio a morrer Meu irmão, eu matei o que eu vou fazer com você Em toda minha vida eu sempre perdi Eu nunca tive uma vitória Errava e aprendia, assim eu vivi O maior perdedor da história Mesmo após a vida continuei treinando A experiência sempre acumulando Em breve nos olhos vai tá me olhando Eu movo a espada e acalmo o oceano Verás todo o meu poder Já que não posso me render Só me resta te vencer Hoje pelo meu tridente morrerá Tudo posso ser nenhum ataque e acertão Meus golpes caem do céu como chuva Preventa o futuro, só sei a moção Eu quebro sua espada Mais rápido do que pode prever Me tem ganho Eu não vou mais perder Esse momento foi quando a espada dos humanos Tocou nas profundezas do mais escuro oceano Tempestade de ataques Tempestade de ataques Você deu seus maris Ganhar os braços E sua coroa A sensação de ganhar é muito boa A cada mil anos Todos os grandes decidem se vivemos a morrer E pra nós humanos Hoje decretaram que será o nosso inteiro Seja seus, você então orgulhe Sou Deus do trovão Humanidade contra a Taniacão Põe o teatral Comparar Essa minha vontade de ser o mais forte Jumato Nova 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 Jumato Nova